Levar educação de qualidade aos jovens. Esta é a proposta do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que até o final deste ano quer ofertar 8 milhões de vagas em todo o país. E hoje em João Pessoa, na Paraíba, a presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de mais de 1.700 alunos. Terminal Pesqueiro de Cabedelo, cidade que fica a 18 quilômetros de João Pessoa. Aqui, o Wellington mostra o que aprendeu no curso de dois meses no Pronatec. Foram 220 horas de aulas teóricas e práticas como preparador de pescado. Tudo começa com a higienização das mãos e a colocação de utensílios como luvas e avental. Do pescado são tiradas as escamas, a pele e os filés. O peixe também pode ser dividido em postas. O aprendizado deu tão certo que o Wellington e outros alunos do curso montaram uma cooperativa no interior da Paraíba. Nós já estamos entrando em contato com os poderes executivos, os municípios, para que a nossa matéria-prima seja fornecida na merenda escolar e também no mercado da região. Hoje somos o maior estado a oferecer vagas no Pronatec para pesca. O curso de preparador de pescado está entre os 32 oferecidos pelo Pronatec na Paraíba. Além de Wellington, mais de 1.700 alunos receberam os diplomas de formatura nesta sexta-feira. O Pronatec garante uma formação técnica e também pode abrir portas para o mercado de trabalho. Criado em 2011, já matriculou 6 milhões e 900 mil alunos no país. A meta até o fim deste ano é chegar a 8 milhões de alunos matriculados. Para atingir este objetivo, o investimento do governo federal é de 14 bilhões de reais. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego é colocado em prática pelos municípios e já chegou a mais de 3.800 cidades brasileiras. Os cursos são desenvolvidos por entidades parceiras, como Senai, Senac, Senar e Senat, além da rede de institutos técnicos federais e escolas públicas e particulares. Os institutos federais trabalham com a ideia de interiorização. E o Pronatec, a partir dessa ideia do Instituto Federal, conseguiu fazer com que nós tivéssemos já o atendimento do Pronatec e mais de 4 mil municípios em todo o Brasil. Isso é muito importante porque qualquer município vai poder ter acesso à educação profissional e o jovem não precisa ir para a capital e para outras cidades para fazer a sua formação. Nós sabemos que as pessoas querem diferentes cursos. E sabemos também que dependendo do local, a indústria, a agricultura e o comércio demandam profissões variadas. Por isso, hoje, aqui, são 10 cursos técnicos e 66 cursos diferentes de qualificação profissional. Isso é muito importante porque essa terceira característica da diversidade, ela permite que cada um de vocês não só olhe a sua ambição, o seu desejo, a sua vocação, mas também aonde tem mais emprego. Aqui em Teresina, 1.500 alunos se formaram pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de formatura desses alunos e a nossa equipe foi até a casa de um deles para saber o que mudou depois que ele se formou pelo Pronatec. O jovem Cícero, de 19 anos, chega em casa com a motocicleta novinha, com apenas quatro meses de uso. É o primeiro veículo dele e está sendo pago com o salário do primeiro emprego, onde ele acabou de ser promovido depois que se formou pelo Pronatec. Através do Pronatec, que eu fiz o curso, aí eu consegui o aumento, aí eu consegui comprar a moto. Até o fim deste ano, pelo menos 7 mil vagas devem ser oferecidas pelo Pronatec aqui no Piauí. A maioria delas, cerca de 5.500, serão oferecidas pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia aqui do estado, que é ligado ao Ministério da Educação. Só no estado do Piauí já foram investidos 322 milhões de reais pelo Pronatec. Ao participar da formatura dos alunos, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância do ensino técnico para o desenvolvimento do país. Ter esse programa Pronatec, que pretende e vai formar no Brasil uma geração de técnicos, homens e mulheres capacitados, que conseguirão trabalhos mais qualificados e que conduzirão o Brasil no caminho do desenvolvimento com distribuição de renda e, sobretudo, educação técnica de qualidade.